Ora, boas youtubers, estou de volta então para mais um vídeo, mais um episódio de Pokémon de Manala. Estamos aqui de volta para mais um dia, mais um episódio de Pokémon. E episódio 11, estamos de volta. Entretanto, se vocês voltarem... Se estiverem a seguir o que eu estou a fazer, né? Obviamente. Se voltarem aqui a Fallerborough Town, no Poké Center, tem lá alguém à frente do computador que se chama Lynette. Ok? E é a senhora que vive nesta casa. Portanto, nós agora já tínhamos falado com ela e ela agora voltou para aqui. E se nós falarmos com ela, ela vai nos dar uma dolde. Mais um bonequinho, mais uma coisa de decoração para nós colocarmos em alguma casa que nós tivermos naquelas bases escondidas. É mais uma coisinha que se pode apanhar. Mais uma das minhas que se pode apanhar. Ah, entretanto, aqui nesta zona, vamos tentar apanhar o nosso novo Pokémon. Que se chama Swablu. Vamos tentar apanhar este. Vamos ver se conseguimos. Se consigo. Deixa-me cá ver. Se não mato. Ok, boa. Vamos fazer mais um ou dois ataques destes. Se fosse um crítico, era fixe. Mas dá para fazer mais um. Esperamos que não seja crítico desta vez. E vamos... Vamos ver se conseguimos treinar este Pokémon. Nunca, nunca treinei. Ok, onde é que está? Pokébola. Vamos tentar com uma Pokébola. Será? Será que dá? Será que dá? Será que vai dar? Yeeeey! Nice! Swablu! Está aqui por cima de mim. Está aqui por cima de mim, amigo. Swablu! Cottonbird. Um Pokémon de algodão, será? Não, não é algodão. É... É cutão. Vá, basicamente. Está feito. Mais um Pokémon. Entretanto, já lhe posso colocar aqui um ataquezinho, né? Swing, por exemplo. Um ataque... Um ataque forte, até. Ok. Swing, nice. Um bocado trocar aqui por alguns ataques que eu tenho. Eu tenho um 5. Boa, interessante. Trilha aqui o Growl, por exemplo. Fica com o Peck e com o Steel Wing. Está fecha. Está a 15 ainda, né? Está por aqui. Agora ficamos com 5 Pokémon mais um escravo. Na equipa. E que eu digo? Tenho aqui alguém para colocar isto. Combustecano. Posso meter um combustecano. Será? Que ataque é que eu tenho que eu posso atirar? Verdade, é interessante, né? Será que aqui o Tick... Ali, o Peck, se calhar. Será? Agora basta é tudo. Seras interessantes. Já, vamos tirar isto. Mais um, ok. Nice. Pronto. E ali o Roar vai ser para vender, como é o vídeo. E depois, eu tinha dito que só dava para vir por água, mas dá para vir por trás da casa, ok? Dá para vir por trás da casa. Ah, estas barras também são interessantes porque tiram a Confusion. Não é? Tiram a Confusion dentro da batalha. Vamos ter mais aqui uma Persenberry. E bora, vamos embora daqui. Vamos avançar, finalmente. Ok, bora, 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 bora. Bora, bora, não é para aqui, é para baixo. Siga, vamos embora. Já tinha lutado com este, não tinha? Já. Ok, e estávamos aqui, né? Tínhamos parado aqui, já. Bora, vamos avançar. Perfeito, mais um. Mountains 1008. Ah, é verdade. Não foi o Coin Case, ok? Como eu estou a gravar logo de seguida. Há várias coisas que eu podia fazer, mas ainda não fiz, né? Mas já, o Irocon Case vai ser uma cena que eu quero ir, porque eu quero, tem lá um ataque ou dois que eu quero, que eu quero ter, portanto. Vamos ter que ir mesmo. Siga, siga. Aqui. Ah, isto é Rock Smash, ok. Meteor's Fall. Rustboro City True Cave. Qualquer coisa assim. Ah, ok. Fiz. Folio. Ih, esta cave está muito fixe, não está? Muito fixe, por ti, por ti desta cave. Pois, mas convém... Convém, onde é que está? Propel, não ouve? Propelzinho. Olha, olha! Que mágoa! Que mágoa! Como é que é? Está tudo bem? Eu não quero dizer aqui o... O Zeno Real, não é onde é rico? Mas é onde é o Zeno Real, não é? Olha, olha! Aham! Team Aqua e Team Magma. Está aqui os dois. Isto é mesmo interessante. É mesmo importante aqui a situation. Archie. Iram da Siga before? Já. Espera isto. Já falamos. A música da Team Aqua está fixe. Não é bem. O que é que é que está? Outros de lutar das linhas dos outros? Não lutámos com eles. Era interessante lutar, mas não é? O que é que é? O meteoro, foi isso? não tem nada para mim como assim não tens nada para mim eu não sei o que é isto mas não parece nada fixe e isso é tipo água não é tipo água mas tem aqui uma saída é uma saída é isso é que é vai lá então tá tudo bem contigo é feito mais um paulista é e mais que mais aqui mais um mas é antonio a trazer e aí estás no ar então se dá um salto e aí 430 dólares ganhar dinheiro como se não fosse amanhã como se não besse amanhã não é aí não há nada aqui há uma coisa para nós aqui nada nada de nada nos avançar alguns alguns por aí não tem que um box mais fininho cada das coisas só por causa das coisas das coisas das coisas em algo que tem um leite bom mas é uma great ball e uma olha mas bem arrezinhas nice ok bom pp up humm e para aqui isto aqui é um sítio que nós já aviamos não é acho que me lembra deste sítio só por causa das coisas e eu acho que me lembra deste sítio humm e isto é bem atrás nem respawn e eu vou como é que eu volto para lá pois é pois é pois é e agora nem mas pois agora já não voltas agora não voltas agora tens que ir aqui por este lado talvez oh meu deus um sítio bem da maléfico eu tô brincar mas onde é que é isso eu gostava de saber eu gostava de saber mas não sei será que é para aqui eu não lembro é 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 isto é isto lembram se estava estava aqui estavam aqui dois gajos da team magma e ah não nos deixavam passar então agora já podemos passar um teleférico oh meu deus mas anda o teleférico no pokémon que giro nice uhul teleférico yeah tan 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 uhul mount shimei este campo parece que é mesmo em cima do vulcão e agora o que é que vocês não querem deixar passar ah 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 não sei onde é que eu vou zéz eu vou avançar não sei para onde é que estou a ir mas está tudo em batalhas com os outros é só putzienas está tudo em batalhas com os outros zéz vou para ele está a ver que não temos só o team roca temos dois temos team magma e um magma agora está feito mais um temos quase 30 conto com o nosso eu não sei que o nível é que eu lio e tu zéz é que eu tenho que terito maturaitings maturaitings com é quem é que sou eu sou o gajo que vai partir todo meu it must be you in man so you think you interfering with us team magma yeah team magma deve ser os mauzões e o aqua deve ser os que estão a lutar contra eles não é ou então só os dois mauzões you need the power of what sleeps within this mountain e o que é que dorme por baixo desta montanha será o groundon? se calhar é o groundon bora uma batalhazinha uma batalhazinha com o líder do team magma carassas maitena olá está tudo bem contigo? achas que é muito grande? achas que é muito grande para isto? maitena acaba da grande baits 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 bora zez o que é que está saindo na rua? a minha rua é sempre para acontecer cenas sempre para acontecer cenas ai super poxa na sério 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 zé antonio vamos estar aqui meia horinha de batalha mas é isto espero que esta hora não seja tão difícil como aquela do ginásio já há bem que metemos o ginásio já há bem que metemos o ginásio o ginásio o ginásio acho que nem sequer vou utilizá-lo para ser sincero podia ter adotivo na verdade mas não vou utilizar não vou utilizar não vou utilizar a água espero que sim não precisa de outro preciso de pelo menos ir dois ataques de água fortes bubble bean é engraçado mas tem que haver algum mais forte secret power também não é mau é bom até vamos lá não estás a gerar já muito vida? perfeito zubat claro claramente vamos encontrar este líder da team magma mais para a frente do jogo certamente esta é talvez a primeira vez que o encontramos né? foi a primeira vez que olha o tentacool nice será que ganhá-lo um ataque? não será que ganhá-lo um ataque? ganhava o rap? tentacool tentacool está feito está feito já estamos então tentacool estive ali a mudar a imagem tentacool trying to learn rap outra vez ok mas vamos meter o rap vamos meter o rap vou tirar o thief não sei se é a melhor opção mas olha pelo menos é um ataque que o pokémon aprendeu né? não sei não sei será não ser a melhor opção mas olha o rap até é engraçado por acaso até é engraçado vou só aqui mudar umas coisas ok bem vamos a isto vamos a isto vamos a isto Team Magma e o meteorito vai ser meu? será? olha o Team Aqua obrigado sim Team Aqua é difícil os outros são os mausões né? é fácil é fácil é fácil? sim meteoroito meteoroito e agora vem O que? 200 dólares? Lava cookie? O que é ela? E para aqui é o quê? Olá! Nice, mais um. Mais um, mais um. Deixa-me cá ver uma coisa. Mas se calhar vou acabar o episódio por aqui. Deixa-me só... Onde é que tenho? Tenho aqui, né? Tirar o... O experience share deste e colocar no Swablu. Né? Colocar aqui no Swablu. Acho que agora faz sentido. Visto que os outros já estão todos fortes. Mas vou ter-me mais fraquito. Assim, ok. Vou trocar assim. Caso... Caso tenha batalhas de dois, tenha ali o outro. O Lomber, né? Ok. Hum... Eu vou terminar por aqui o episódio. Não sei se já tenho tempo suficiente. Eu acho que sim. Vim aqui 24 minutos. Gravação, portanto. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deventam agora se gostaram. Se inscreve no canal, se não sejam subscritos. Fiquem bem. Grande abraço. E vejo-vos amanhã novamente às 16 horas. Grande abraço, volta. Tchau. Obrigado.